Fala Elite Maníacos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim né? Tudo bem, tá tudo bem? E é o seguinte, o vídeo de hoje é um Dellzinho, um N4030, que tá em curto, tá? Você espeta a fonte ali, a fonte é simétrica e já dá curto de cara, entendeu? Chances de reparo, eu vou botar 50%, entendeu? Porque depende de onde tá o problema, se tiver no V-Quory, queima o processador, geralmente, entendeu? Se tiver na memória, queima a memória, se tiver curto 1,05, pode queimar o PCH na linha, entendeu? Aí joga 19 no PCH, aí já não compensa. Pode ser só um capacitorzinho também, aí já a chance já é 100%, entendeu? Então, nem se por não significa que é curto, é que tem reparo, entendeu? Então, vamos ver onde tá o curto e ver as chances de reparo. Então, se você quiser ver a análise até o final, fica aí no vídeo aí pra ver se o defeito é interessante, né? A gente diz que sim, né? Então, vamos lá ver a análise juntos. Bem, gente, com... Aqui, eu mostrei pra vocês que tá espetado a fonte, ó. Eu limitei a corrente, tá? Essa corrente com 3V, dá 0.17, 18, eu tô usando curto já. Corrente da limitação. Se eu aumentar aqui, vai aumentar mais um pouquinho, ó. Tá vendo, lá? Já amantei um pouquinho, já aumentou. Então, tem curto. Vamos desmontar e ver qual é o curto dessa máquina aqui. A máquina é... É uma máquina razoavelmente boa, né? Antiga, entendeu? Dessa segunda geração, essa máquina aqui. Mas é uma máquina legalzinha, bonita até, tem uns efeitos bonitos, ó. Tá vendo? Tá meio conservada pela idade da máquina. E vamos abrir e ver o que tá acontecendo com ela. Bem, gente, tá aqui, ó. Essa aqui é a placa filha. Por que placa filha? Porque ela é conectada à placa principal. A placa mãe aqui, ó. Tá vendo? É conectada aqui, ó. Então, o conector entra de entrada, desse dia que encaixa aqui, o conector de entrada, né, da fonte. E passa por aqui, ó. Passa os dois transistores e pega ele por esse chante aqui. Só que é o seguinte. A placa é desconectada, correto? Ó, a placa é desconectada, a placa mãe. Se tivesse com curto aqui, essa placa, ela ia acusar. Mas não tem, ó. É o final que eu defito tá na placa mãe. Vou conectar ela, o curto vai aparecer. Ó, o que eu vou cortar aqui, ó. Ó, não tem curto nenhum, ó. Lembrando aqui, ó. O curto não aparece. Então, a placa filha tá isenta de curto. Eu vou botar a espetala agora na placa mãe. E vou medir esse mesmo terminal aqui. Vocês vão ver que vai dar curto. Então, vamos medir. Vamos botar a placa filha aqui agora. Vou mostrar pra vocês. Aqui, gente, ó. Placa filha conectada. Tá? Placa filha conectada. Vamos medir aqui, ó. A gente já encontra, mas deixa eu... Tá com mal contato com a ponteira. Deixa eu botar a ponteira direita aqui. Só ajustar a ponteira. A ponteira agora tá ajustada. Fica melhor que eu vi tomar contato. Ali o terra, né? Vou botar aqui de novo, ó. Olha aqui. É o que eu te falei, ó. Já aparece curto. Então, essa placa aqui tá isenta de curto. Tá? O defeito está aqui. A gente vai comparar agora e ver se é algum problema na bobina. Se é algum curto... Um curto perigoso, né? Um curto que pode matar a máquina. Vem aqui, não tá. É. Deficitualmente tá aqui, ó. Tá na linha de... Ó. Tá na linha de 3,5. Dependendo da situação, não tem jeito, tá? Porque queima... Ele queima... O processador... Queima pch, queima várias coisas. O curto tá aqui, ó. Nessa bobina aqui, ó. Infelizmente, ó. Ou é 3 ou 5 volts. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. E isso já... Já é um sinal de alerta. Muito ruim isso. Vou ficar com calma aqui. Ver que... Que se dá pra salvar a placa ou não. O que que acontece? Jogando a tensão aqui, só bobina aqui em 3 volts, tá? Vou dar aqui pra vocês, ó. 1,3 volts, que é a mesma da metade, já dá 1 ampere. 1,8 ampere. E quem esquenta é esse camarada aqui, o PCH. Então, pra começar a reparar essa placa, teria que trocar o PCH, que foi embora. Já era o PCH. Entendeu? Só que essa máquina aqui é de terceirizado. E só pra trocar o PCH, essa peça deve ser mais fácil de 200 reais. Fora a mão de obra. Aí, o valor vai pra 400 e pouco. E já fica inviável por terceirizado essa máquina aqui. O reparo dessa máquina. Ele não vai aprovar o orçamento de 400 reais pra trocar o PCH dessa máquina. Pra começar, se não tiver mais coisa queimada, né? É... Existe uma diferença, é o seguinte, tá? É... Se o circuito de alta... O que aconteceu aqui? Tá? Os manifestos de alta. Normalmente, é um desses dois aqui, tá? Não vou medir agora pra saber qual é. Tá? Ele queimou, entrou em curto, com força e dreno. E jogou a tensão, em vez de... O 3V, que é o correto, jogou 19V. Jogou 19V na linha. 19V, o primeiro a arrebentar, geralmente vai embora, é o PCH. Ele não aguenta, suporta essa... Essa tensão, né? Tem máquinas, que o circuito de alta não está queimado. Como se espetra a fonte aqui, não dá curto logo de cara. Esse aqui está no curto de cara, porque o MOSFET de alta queimou. E a fonte não protegeu, né? A função de proteção não funcionou. E jogou 19V aqui na bobina, né? Porque queimou o transistor lá, e queimou o... o PCH. Tem máquina que... que dá curto aqui. Pode acontecer muito bem. Dá curto aqui na linha de 3V. E o circuito de alta está ok, daí o MOSFET não tem queimado. Aí quando você espetra a fonte aqui, ele não vai jogar, não vai dar aquela amperagem de 3V, vai começar a consumir, igual consumiu ali na fonte variável. Ele vai ficar normal, não vai ter aquele consumo... que teve. Aquele consumo alto que tinha. Entendeu? O 19V não vai jogar. O 19V não... não passa direto, porque o MOSFET não queimou. Aí o circuito da... do secundário de 3V, que teria com defeito. Aí podia ser esse capacitor de Tantal, podia ser um outro capacitorzinho normal, aí poderia ter solução. Porque o de alta, a tensão alta não passou por... pra bobina, entendeu? O MOSFET não queimou, seria outra coisa. Mas nesse caso aqui não. Foi o MOSFET queimou, e fez pra jogar de 9V pra bobina, e queimar o PCH. Aí não tem muito o que fazer. Aí já era. Se fosse um final, eu poderia sugerir um... um preço pra ele, e trocar o PCH. O orçamento, de repente, ele aprovaria. Entendeu? Porque é o seguinte, eu cobro com a S&R aqui. Vou dar um exemplo. Com a S&R aqui, eu vou trocar isso aqui. Tá? Aí o... o tesourado ainda vai botar o lucro dele ainda, né? com a S&R por baixo, tá? Porque geralmente eu faço com a S&R. se fosse desse aqui. Aí... aí tem o... ainda tem o lucro dele. Aí vai ser pelo menos 7 de S&R a máquina no terceiro final, provavelmente não vai querer por ser uma máquina antiga. Entendeu? Vou passar pra ele o preço. Se ele aprovar, beleza, se não aprovar, o vídeo vai terminar por aqui. Bem, gente. Tá aqui a máquina. Tá? Já montei de volta. e vou explicar novamente o motivo por que é enviado o reparo. Bem, gente. Essa máquina aqui, o reparo é enviável porque as peças sairão muito caras, né? Como eu falei. Pra... não compensa. Por final, valeria a pena? Talvez. Isso depende muito do... do cliente. Se ele gosta da máquina, entendeu? Se ele quer comprar uma nova ou não, não é. Isso depende dele. Entendeu? Então, é uma máquina razoável, Mas deu esse problema que acabou que deu curto na linha de 3V e limou para o CH. Essa máquina aqui, parece que é bem comum essa máquina, né? Mas faz parte. Então é isso, gente. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreve no canal aí. Tá? Dê like. Se quiser mandar máquina pra gente, o link tá na descrição do vídeo. Tá? Tem o nosso site EliteNote.com.br Lá, mostra como mandar máquina pra gente e mostra um pouco o nosso trabalho. Estou movimentando o Facebook. Em breve vai ser o Instagram também. Tá? Preciso de mil seguidores no Facebook. Então, quem não tá me seguindo lá, por favor, clica aí no link aí da descrição e me segue lá. Tá? E é isso. Vamos ao próximo vídeo, tá? Então, infelizmente, isso não deu. A gente não ganha todas, né? Por pra mim, ficou triste que a gente faz tempo, né? Mas faz parte. a gente não tem como ser 100% de reparo, né? Isso não existe em lugar nenhum, né? Então é isso, gente. Muito obrigado. Valeu. Fui.